Eu não conseguia dormir. Fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte. Depois de todas as histórias que eu vi sobre aquele lugar. Sobre criaturas cruéis, mortes e desaparecimentos. Não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? E aí galera, Heverstacken fala. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo eu vou começar uma série nova no canal Série de jogos de terror O jogo da vez é Pesadelo O início, o jogo Pesadelo 1 Primeira vez que eu gravo jogo de terror pro canal Então, espero que vocês gostem E... Vamos que vamos Vocês viram ali a introdução Como é que é o jogo Tem uma estação aí Mal-assombrado em São Paulo O cara foi lá ver, né Porque ele é loucão Fumou uns baseado Tá na... Tá chapado com tudo Então ele vai lá ver Meu logo Tá um novo jogo aí Estação Heineken Esse cara é maluco, velho Malucão Assim, ó Fum uns bag bem doido É... Tá Aqui são as instruções Continuar Acho que eu uso essa plancheta pra salvar O progresso Tá carregando Começa assim já, né Ligue o gerador Para iluminar a estação Testino Vai tomar no seu cu Testino É isso se puder Pá, né Tipo assim Gerador Cuidado Risco de morte É... Eu acho que se eu morrer Não faz assim pelo gerador, sabe Eu tô com uma leve impressão Tô uma sombrinha ali Demônio Pá, né Luzinha ali Opa Me falta uma válvula Ligar o gerador Lanterninha Sempre é bom A válvula Reserve Está na sala de administração Uma pochetezinha do tio Não, é uma mochila, né cara Mochila Mochila, né Pegar item Mini chave E abre A mochila É, tá foda Uma portinha aqui, ó Com um pouquinho de vai tomando Uma folhinha que salva Essa folha salva Salva ti E você fica sujo, né Quando você gagar nas calças Vai tá Tá folhinha ali Pra você limpar Seu porrado Caralho Burgerzinho Ah Tá bom, né Saída Porta trancada pelo outro lado, véi Não, tipo, boa, né Claro Você entra, mas não pode sair, né Tipo, pra você se fuder De olho em você No canal 3,14 Administração É, caralho Aqui vai dar bosta, né Já tá pra ver Não deixa ele te ver, cara Ai, ai Ó, o banheirinho masculino, véi Corra É, não Os caras picham na lixeira Pra correr, véi Caralho, mano Esse negócio Ah, tem uma chave aqui Pá, né Eita, cuzão Cuzão Essa musiguinha aqui Pá, né De boa Caralho, mano Ai Por que tá Mostrou ali, velho Ah Mensagens subliminares Tá bom, né Beleza Esse extindoor aqui Precisa apagar teu fogo no cu, véi Quando você estiver correndo do cara, né Porque Vai vir te estuprar de qualquer jeito Não deixa ele te ver Né Tá na sala Ah, aqui é a sala de administração Válvula deve estar ali Eita, cuzão Ai Nossa, aí tá tenso O bagulho é tenso Ó, tá pra apagar a lutarna Já mandar aquele código que eu morro Sala básica Tomei No meio Do Cu Básico Chaves da administração, velho Ah, não, não Pá, né Tomar no cu Pá Caralho Sou Superman Skylux Como fazer seu fogo pegar no cu Ai, ai Pá, né A prancheta, né Vamos salvar, né Salvando Tá, beleza Ah, precisa de duas mini chaves Vamos abrir aqui Eita porra Caralho, mano 4, 2, 1, 3 Sequência Ai, levando Sustinho de básico, né Pegar A chave da mocha Arrivado 4, 2, 1, 3 Né Não vamos esquecer Filha da puta Rombado Levar essa merda ali pro gerador 4, 3, 1, 2 Gerador Só morte, só morte, cara Só morte tava ali, velho É, colocar essa merda de válvula, né Girar Ah, tem uns númerozinhos ali 4 2, 1, 3 É isso É, agora você pode correr O que você vai correr? Saída Ah, vai dar merda, velho Aquela sensação que arrepia a tua coluna inteira, sabe Eita, cuzão Ele tá atrás de mim, cuzão Corre, cuzão Eita, cuzão Caralho, mano Tiozinho, 2, 1, 2 metros de altura Que me estuprar, velho Mano, o que que é pra você nessa merda? Aparentemente pra mim Tomar no cu, né Vou entrar nessa merda aqui Salvar o jogo Salvo o jogo Vamos Salvou Ah, velho Eu preciso das mini-chave, né Encontro mais as mini-chave Saia da estação Antes que tudo exploda Tá bom, né, filhão É, não passa aí, né Atenção Caralho, mano Que que eu faço Eu não sei o que eu faço Ah, o filho da puta tá ali Vai tomar no seu cu Ah, ele tá correndo atrás de mim Eita, cuzão Ele tá correndo atrás de mim, pô Dá uma olhazinha aqui Estilo Pelé Eita, cuzão Ele corre rápido, velho Eu vou morrer Ué Parou de correr atrás de mim Ah, mano Que que eu faço Dá uma dica aí Tá difícil Essa merda não para de apitar, velho Ah, tá, entendi Primeiro se tomar no cu Mini-chave, isso que eu queria Ah, tá, um pouquinho Ah, entendi Eita, cuzão Que que é isso Eu preciso de um código Mano Eita, cuzão Corre, filhão Corre, filhão Ah, você tem que tra... Ah, entendi Ele some do nada Quando você aperta a maçaneta Maçaneta do demônio, velho Para de apitar, sua puta Eita, tá pegando fogo mesmo, filhão Eita, cuzão Sai daqui, demônio Mano, eu não sei o que é pra você Não deixa ele te olhar Porto trancado Tá, aparentemente não é pra cá Vamos pra outra salinha Eu acho que eu já peguei as mini-chave Uma mini-chave, velho Tem chave tão mocharifada Como é que essa merda é mocharifada? Vou enfiar no cu deles Filha da puta, mano Mano, eu tô perdido no game, velho O gerador desligou essa puta Eita, cuzão Eita, cuzão Chave de fenda Nem Deus sabe o que eu vou fazer com essa chave de fenda Vou enfiar no meu cu, só pode Cadê esse arrombado? Eita, cuzão Corre, negada Pirou quando tu tá atrás de mim, porra Não tá mais Ele some, velho Quando eu aperto essa merda Onde que era o bagulho? Olha ali Ai, filha da puta Do caralho, mano Não faz isso com meu rim, não, velho Meu rim é fraco Tem uma lâmpada Essa lâmpada tá no cu do cara Vamos ver se ele gosta Eita, cuzão Caralho, mano Facebook até brigou comigo Ah, voltou Aleluia Eita, cuzão Eita, cuzão Mano Dois minutos Essa merda vai explodir Será? Qual que é assim, velho? 4, 3, 1, 2 Mano Vou tirar esse código Da onde, velho? Mano Eu tomei no cu Tomei tanto no cu, velho Eu tomei tanto no cu Eu tomei tanto no cu, velho Mano Mano, eu não acho essa senha Não, velho Eu não acho a senha, velho Ah, código para a porta 2, 3, 3, 1 2, 2, 3, 1 Cadê a porta, velho? A porta arrombada é do outro lado, mano Essa vagabunda Ai, caralho Nossa senhora 2, 3, 3, 1 Código correto A porta é salvada Isso, filhão O que eu faço aqui, mano? Ai, filho da puta Do caralho Mini-chave Sala da administração Não adianta Filho da puta Cora e moleque Cora e moleque Sumiu, né? Retardado Doente mental Administração ali Porra, velho Próximo Aqui, mano Essa mini-chave vai dar o quê? Vai dar uma piroca Para me chupar? Mas, mini-chave Fodeu, mano Eu tomei no cu Mano, não peguei a porra Da mini-chave Aquela vagabunda Ainda está de escuro, velho O que é que tem aqui, velho? O que é que tem aqui, velho? Não era só para mim tomar no cu Essa sala, velho Impressionante você, velho É um jogo para mandar as pessoas tomarem no cu Tá, tá, não tem nada aqui Não tem nada ali Explorei todos os bagulhos E não achei a filha da puta Da mini-chave, mano Mano, tem uma... Chave dos banheiros É dos outros banheiros, velho Ah, mano Perdi 9 segundos, velho Banheiro é do outro lado Não, cara Eu morri, velho 3 segundos Abre o banheiro, pelo menos Como eu morri, velho? Eu morri, velho Tá, voltamos aqui Vou ter mais folhas, velho Nem sei a noite que a gente parou Tá, velho O que que eu... Salve Chaves é uma xerifada Tá, velho Eu já entrei nesse banheiro aqui Também não... Já mandei todo mundo tomar no cu, não? Já? Então tá, beleza Mano! Ai, cuzão! Eita, cuzão! Corre, cuzão! Corre, cuzão! Corre, cuzão! Eita, mano Ai, esse monstro Filha da puta Ai, esse monstro É um filho da puta Tinha uma chave em algum lugar Já sumiu Banheiro ali Tem uma chave de frente pra gente Arrombar o cu de todo mundo Não é aqui, né? Não olha pra ele Mano, se eu olhar pra ele Eu vou falar que ele é lindo Mentira, ele é horrível Ele é um puto Corre, filhão! Morre, filhão! Caralho, eu não corro Corre, negão! Ah, mano Como que eu morri de novo? Vai se fuder... Agora vai Tá O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ir no banheiro Pra cá Só não olhar pra ele, né? Pega essa chave Não olhe pra ele Não olhe pra ele Não olhe pra ele Não olhe pra ele Você olha assim Vai Tomando cu... Eita, cuzão! Olha ali, aquele Michael Jackson, velho Ah, ah, ah Isso, meu Morreu Mano, eu tenho que ir naquela porta ainda, velho Tá Ai Cara, eu já levei esse susto, velho Dois, três, três, um Não preciso nem dessa merda, velho Eu sou alento Filha da puta! Nossa, mano Ah, desgraça! Caralho, mano Pra que você assustar, velho? Vou pegar a chave dos banheiros Pra me cagar Aqui, os banheiros Que que é isso? Foda-se Ai, filha da puta, mano Abre essa merda, velho Que que eu tenho que pegar aqui? Me iniciar Ah, isso Agora eu vou me iniciar Tudo, minha bunda Não sei porquê Mas foda-se Não acho que é pra mim Me iniciar Vá, sala de administração Vá, filhão Tomei do cu O que que eu tenho? Falei em branco Mini-chave, mini-chave Chave dos banheiros Ah, eu não peguei a mini-chave Desse banheiro aqui Não, eu peguei sim De onde eu não peguei? Eu não peguei Eu não peguei a mini-chave Mano, onde que eu não peguei a mini-chave? Ah Só deixa eu apoiar Eu sou muito cuzão, sabe, velho Espera essa merda acender de novo Valeu Você tem que pegar o fósforo Daí você tem que pegar a bombinha Daí você tem que estourar essa merda E... BUM Daí o cara tá na frente, né, filhão Eu rio tanto, velho Amanhece, vai Cadê amanhece? Não, é Como que é o nome? Fica claro, filhão Essa merda não vai ficar clara Porra, essa merda Não, cara, eu vou no escuro Então, que se foda Aê, porra Cadê o bichão? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Salve essa merda Tá salvou meu PC Aê, salvou Chafe-mestra, velho Eu entro em tudo agora, mano Massa, filhão Mano, eu vou entrar no que, velho? Essa é a pergunta, mano Ah tá Beleza Vamos correr, né, filhão No túnel escurinho Ah não, tem Abrir Apertei pra abrir Caralho Tá foda? Tá tenso esse aqui Tá tenso demais, caralho Eu vou tecla aí Porra, que eu não abri o mochila Tá caralho Tá galera, mas é isso aí Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo É isso aí A gente vê Até outro vídeo E Hevertz está em saindo Campo final Desligo Foi E Hevertz está em saindo